As fiscalizações em passo do Lumiar contaram com a participação das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A princípio, as ações são educativas, mas dependendo da gravidade, da reincidência, de quem não cumpre as medidas sanitárias estabelecidas em lei, podem levar até a interdição do estabelecimento. Mas o que a gente observa, principalmente e orienta, é quanto à utilização da máscara dentro desse serviço e também fora, que é necessário, e a higienização das mãos, com álcool e lavagem das mãos, e também a aglomeração de pessoas. Todos esses estabelecimentos, eles têm que ter o compromisso de fazer o controle de acesso das pessoas e fazer também a demarcação dentro do estabelecimento, para que se mantenha o distanciamento e para que não haja propagação do vírus. Desde o começo da pandemia, já foram realizadas na região metropolitana de São Luís, 2.139 fiscalizações, 640 intimações, 151 autos de infração, 62 ações educativas, 5 interdições de estabelecimentos e 861 ações em blitzem com outros órgãos. Nos dois primeiros estabelecimentos fiscalizados, foram constatadas irregularidades. Neste que vende roupas, o provador estava sendo utilizado, o que ainda não é permitido. Já nesse outro que vende redes, o descumprimento foi a não utilização de máscara por quem trabalha na loja. Os dois estabelecimentos foram notificados. As fiscalizações são definidas de acordo com os números de novas infecções pela Covid-19. Mas como o Estado não pode chegar em todos os lugares, a sociedade cumpre um papel fundamental no controle dessa doença. Um dos papéis principais da vigilância sanitária é a promoção da saúde, justamente porque nós não podemos estar presentes em todos os locais. Então a gente faz promoção através de palestras, através de cursos e mesmo na expressão orientando as pessoas, os comerciantes e os usuários quanto à necessidade de cumprir o seu papel.